Música Alves galera, tô com as paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Evento aí da feira chegando ao fim Eu tô gravando aqui galera, é uma hora da tarde Esse vídeo vai ser publicado em umas duas, três horas aí E olha, finalmente, concluí cara Ficou faltando ainda uns negocinhos aqui, tá? Mas eu não vou usar ração não para pegar isso Ainda ficou sobrando alguns itens aqui E vamos pegar aí o porta-trálhas Eu sempre fico confundo que tem o porta-trecos também Esse é o porta-trálhas galera Feira concluída aí, a restauração com sucesso E vai liberar novos itens aqui Eu vou colocar pra você, ó Você fez um bom trabalho e merece o descanso Volte mais tarde, a gente vai arrumar a área Os eventos aqui eles vão mudar, né galera? Ele vai vir uma nova parte aí do evento, tá? E vai ter um bug no final da feira A gente já tá se planejando pra isso, beleza galera? Eu vou explicar, mas tem um vídeo Eu gravei um vídeo explicando certinho Eu vou deixar no comentário fixado Melhor, fica mais fácil, né? Vou deixar no comentário fixado aí o vídeo Ensinando você a como fazer esse procedimento É hoje, é hoje galera Não é amanhã nem depois O evento termina hoje, tá? Então você tem que deixar o personagem em cima da feira Pra eu lembrar, ó, sete horas Pra eu lembrar que você tem que estar na segunda fase Aí da feira, beleza? Vamos lá na fase ver aí E eu tô com um print aqui também, galera Que eu vou mostrar pra vocês agora Tá? É, cadê aqui? É com todas as decorações, né? Com todos os... O que cabe aí nessas pancadas, ó Já tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu só clicar aqui pra voltar pra base Tá, galera? Enquanto isso eu vou mostrando aqui pra vocês, tá? Então olha aí, ó Beleza? Ó, estão todos os depósitos E este daqui em especial Opa, esse aqui especial aí Nossa, vai liberar um espaço Eu fiz uma invasão hoje, galera Com o bug da morte infinita Cara, esse aqui eu peguei bastante pilha E câmeras Nossa, cara Esse aqui vai liberar Esse aqui é o porta-trecos, né? Nossa, sensação do momento, beleza? Galera, considere deixar o likezão aí Pra fortalecer, tá? O like é muito importante aí no vídeo E se você também tá chegando no canal Através deste vídeo aqui, ó Já se inscreva Aí embaixo vai ter o botãozinho escrito Inscreva-se, né, galera? Em vermelhinho aí Você só clicar nele Que você vai tá se inscrevendo aí no canal Assim você não vai perder Toda vez aí E marque as notificações, né? Que assim você não perde Toda vez que eu lançar Um vídeo novo aqui, né? Galera, lançou vídeo novo Você já é notificado Olha que legal, né? Beleza? Eu não sei onde que eu vou colocar isso daqui Eu vou deixar ele aqui Vou deixar ele aqui Tá, ó Vou colocar Tá um certo lagzinho no jogo Aparentemente Deixa eu ver se eles têm alguma coisa Ó, eles já colocam aí É, itens Pra gente Olha que legal, né, galera? Tá, eu vou pegar aqui então essas pilhas, ó Vou pegar todas essas pilhas aqui Tá, é o que mais lá Chave inglesa Cara, olha a quantidade de itens aí Que já vai liberar É, da nossa base, tá? Olha aí, galera Eita, mano Eu enchi o inventário E não lotou Nem um pouquinho Aquela parte ali, tá? Então vocês já viram os itens aí Que dá pra gente Guardar lá Eu vou colocar os que eu tenho aqui Ó, mano Liberou Aquele baú Ali, ó Eu já vou estar podendo Colocar mais coisas nele, ó Tá? Vou mudar a tela de local aqui Acho que relógio também, né? Beleza Deixa eu ver o que mais Capa ali Matéu eletrônico Não Tá? É, só isso mesmo Tá bom Tá ótimo São itens aí pra gente poder estar Reciclando, né, galera? Deixa eu ver se eu coloquei minha tela de novo Coloquei Tá tranquilo, certo? Vamos lá Agora vamos colocar isso aqui Vamos voltar lá na feira Pra ver o que mudou Beleza? E eu já explico um pouquinho mais Aí para O bug para vocês Deixa eu pegar uma roupa aqui Vou pegar as coisas Tá, galera? Vamos lá Agora sim, galera Voltamos aqui E mudou o evento todo Agora tá na segunda fase Tá? E... Aí tá a preparação Beleza? Galera Considere assistir o vídeo Até o final O Bob trouxe um bando de perus Tem um chefe famoso Os preparativos da inauguração Já estão em andamento Preciso de dar ajuda Mudou agora, né, galera? Eu vou colocar aqui Ainda bem que eu guardei bastante Infelizmente eu não vou conseguir Adicionar mais itens aqui Naqueles eu tô 21 É... Mas pelo menos eu vou conseguir evoluir Mais alguns levels aí Beleza? Olha aí, ó Já consegui pegar mais um nível Tá? É da feira aí, ó Mais um ticket Falei... Eu acho que eu consigo chegar Até o level 6 Level 10 aí Desta feira Tá? É... O bug ele vai funcionar, galera O restante do evento Todo mundo já conhece Sabe como é que é, né, galera? Os perus aí, ó Tá vendo essa parte Aqui da feira É... Aqui, galera O Silva O bug ele vai funcionar aqui Vamos ver se eu peguei Uma recompensa boa Não há celebração Essa daqui não vai dar pra fazer Tá? O William não lembra direito Do lugar na floresta Enterrou o caixote Pegue e vá procurar Tá, galera? Beleza? De acordo Pegadas estranhas No acampamento Descubra quem toda noite Tem o pesadelo Aí acordo De manhã E vejo umas pegadas estranhas Pertos do acampamento Tá, galera? Eita, mano Então todos Eu me ferrei aqui agora Todos os eventos aqui Ele vai ficar fora do mapa, galera Nossa Me ferrei aqui, tá? É... Provavelmente eu não vou conseguir Fazer o evento aí Todos os eventos O evento ele tem que ficar Dentro da base Tá? Aqui dentro do... Ó, alimente o cão Esconderijo do William Tá? Então o único que eu vou conseguir fazer É esse alimente o cão, galera Tá? É... Aqui, ó O cão vai pegar o rastro É só você dar comida pra ele antes 350 pontos Perfeito, tá? Então pelo menos uma Eu vou conseguir aí Tá fazendo E outra Eu tenho bastante alimentação Para o cachorro Tá, galera? Eu tenho um monte de carne dessa Então, ó O segredinho aí É você ver qual que vai ser O evento que vai aparecer pra você Pra lembrar que esse bug Ele só vai funcionar, galera Na segunda fase da feira Tá? Então se eu conseguir Esses mil pontos aqui É a sensação do momento Tá? Mais 350 pontos Aí já tá bom Beleza? O bug ele vai funcionar Você vai entrar aqui Vai fazer a missão dele, né? No caso, ele vai alimentar o cachorro Tá? E vai sair pra fora do mapa Tá, galera? Quando você sair pra fora do mapa É... E você... Não vai pra local nenhum O mapa ele vai ficar Eu gravei um vídeo mostrando Como é que ficou O... Que vai estar aí no comentário fixado Tá? É... Ele vai ficar meio... Vai sumir E você vai ficar na localização Aí você vai ficar entrando Toda hora Tá, galera? Aqui dentro do mapa E você vai vir no Silva E ele vai liberar a missão Pra você toda hora Tá? Então aqui no caso É... É... É carne Então eu vou pegar Todas as carnes que eu tenho Lá na minha base Vou farmar a carne agora Pra caramba Pra quando eu terminar o evento Galera Eu ficar fazendo Essa mesma missão Infinitamente Eu vou ganhar 350 pontos aqui Infinitamente Tá, galera? Pode parecer Pô, cara 350 pontos Caramba, tá? É... Eu tava pegando 47 pontos aí Ó, cada aí Pancada lá na delegacia Fazendo então aqui E ainda é uma carne só Cara Nossa Vou ganhar muito ponto Tá? Eu gostei disso daí É... Tá bom? Eu vou ver se eu consigo É... Não muda as missões Ali do Silva Tá, galera? Vou colar a pasta aqui Pra ver se muda as missões E caso mudarem as missões Eu gravo um vídeo aí Separado Não, eu já vou testar aqui Agora pra ver se muda, tá? É... E outra Beleza, galera? Se você gostou dessa novidade Deixa o likezão Pra fortalecer Que ajuda o canal demais Eu vou fazer aqui Procedimento de colar de pasta Pra ver se vai mudar Alguma coisa aqui A missão Você não quer ser que dá De alimentar o cão? Né? Mas vamos mudar Se mudar é melhor, né? Já volto Galera Prontinho É... Já fiz os procedimentos padrões Aqui pra ver se ele Vai mudar Tá? E vou explicar mais uma vez Vamos ver aqui O que o William tem a dizer Beleza? Normal aí o padrão Tá? Olha lá Tá? As premiações aí de novo Né? 21 horas 51 E vamos ver aqui As missões do Silva Se mudou Tá, galera? Ó Então as missões do Silva Ela não muda O cão, ó Mesma coisa Tá? Então pra você Vocês entenderam assim Né, galera? Essa daqui Eu não vou conseguir fazer Tá? Eu vou conseguir fazer agora Beleza? Eu não vou Eu vou conseguir fazer agora Eu nem vou Dar ok aqui nessa missão Vou deixá-la assim por enquanto Tá? Essa daqui Eu vou cancelar Vou fazer só essas outras duas aqui Tá, galera? Ou eu vou É, vou deixar essa daqui Pra eu ficar fazendo Infinitamente Ou não Vou fazer essa daqui Fazer só Tranquilo E essa aqui Parede de calcário Não vou conseguir fazer E do poço de gasolina Não vou conseguir fazer Aí o bug Tá, galera? Eu só vou conseguir fazer mesmo Essa daqui Que tem o cachorro Então você vê o item Que vai precisar Se aparecer a missão Pra você de Carregar o bar Essas coisas Tá? Você fica com ela aí Certinha Já planejado Pra você poder Tá fazendo aí Beleza? Então obrigado pela sua presença No canal, galera Espero que você tenha curtido Aí, tá? Não vai embora Pro likezão não Deixa o seu likezão aí Pra fortalecer, tá? Se tiver algumas dúvidas Deixe nos comentários Um grande abraço E... Fui! Valeu! Sucesso!